Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês, hoje eu vou contar a história da Guerra Fria. Sim, vamos conhecer a Guerra Fria, que foi um acontecimento histórico da nossa história, do nosso mundo. Então, foi um fato que ocorreu entre os anos, naquela época lá da viagem espacial, que levaram o primeiro homem para o espaço, depois levaram o primeiro homem para a Lua, nos anos 60, por aí. Entre 50 e 60, na época dos anos 60. É uma guerra fria, porque não é uma guerra de palavras, de diálogo. Ele fala assim, você é isso, é tipo fofoca, não tem fofoca de vizinho? Então o vizinho fala, ele está saindo, para onde ele está indo, eu sei para onde ele está indo, eu sei de onde ele está chegando, eu sei de onde ele chegou, como é que é a vida dele, olha como é que ele faz, olha onde ele trabalha, ele não trabalha direito, não obedece aos pais, ele não limpa a casa, não sei o que, é um falando da vida do outro, não tem isso, vizinho. Ah, fulano namorou com outra pessoa lá, ficou sabendo, papo de janela, ficou fofoca de vizinho, um vizinho falou para o outro, ah, fulano ali, aquele fulano ali, nosso vizinho ali, ele casou, ele está casado, ele está com outra pessoa, e separou, o outro lá separou, o outro separou lá, e aí está separado, ele tem um irmão que separou, está separado, e ele casou, ele está casado, e falando, sabe, falando da vida dos outros, ah, aquele fulano arrumou emprego, olha, ele já arrumou emprego, já está trabalhando, que bom, já está trabalhando. Então, falando, é guerra de palavras, é de palavras, é uma fofoca, tipo fofoca mesmo, entre os Estados Unidos e, na época, a União Soviética, a União Soviética era uma confederação, o que é uma confederação? É a reunião de vários países que formam uma grande federação, né, é um grande país. Temos um país que é uma federação, que são várias regiões, pequenas regiões, que formam um Estado federado, no caso, Estados Unidos, o Brasil, né, então é um Estado federado. O Brasil é a República Federativa do Brasil, federativa porque são pequenas regiões que se juntam e formam uma federação. República porque é o presidente ou o governador, a pessoa que vai comandar o país, é eleito, né, ele não é um rei, né, o rei, monarquia, é quando tem um rei, morre, quando o rei morre, aí assume o filho, o filho fica no rei e assim por diante, né, o poder passa de pai para filho, aí essa é a monarquia. No caso, o poder, ele passa na eleição mesmo, o povo vota e aí ele é eleito, e aí de 4 em 4 anos, de tempos em tempos eleita esse presidente, a República. Então, é uma forma política, então, federação, várias regiões formam um país, tá, e vários países juntam, se unem e formam uma confederação, né, então eu dizia, atualmente temos a confederação, temos a confederação da União Europeia, são vários países da Europa, só da região da Europa, que formam a União Europeia. A União Europeia é uma confederação, é uma confederação da Europa, tá, e temos várias outras confederações, a confederação econômica da região do Sul, aqui é o Mercosul, uma confederação, só que é a confederação econômica, né, da região do Mercosul, da região desses países aqui da América do Sul. Então, existem várias confederações, não existe mais a União Soviética, na época existia essa confederação, que eram vários países, eram vizinhos, países vizinhos da Rússia, que se juntavam e formavam essa confederação, né, Então, são vários países que formavam essa confederação, que era a confederação das Repúblicas Socialistas da União Soviética, República Socialista Soviética, né, que era chamada, é União, União da República Socialista Soviética, U-R-E-S-S-E, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética. Não existe mais, acabou, agora também estão separados, né. Agora, essa guerra que tá tendo ali, na Ucrânia, né, na Ucrânia-Rússia, é o presidente da Rússia, ele quer voltar àquela época da República Soviética, né, da União Soviética. Né, então, é, voltar à confederação da União Soviética. Mas, eu acredito que não vai conseguir, né, porque o mundo tá evoluindo e tal, porque a Ucrânia, ela tá assim, tá entre o Oriente e o Ocidente, tá, é quase na divisa, né. Tá igual a Turquia, assim, mais ou menos, na região geográfica. Não é nem oriental, nem ocidental, nem asiático, nem europeia. Tá no meio, assim. E ela tá ficando, ela quer ir pro lado da Europa, né. Como ela tá no meio, em cima do muro, né, tá entre a Europa e a Ásia, entre o Ocidente e o Oriente, então ela, ela prefere ficar no lado, tanto pode ir pro Ocidente e o Oriente, né. Tanto pra Ásia, pro lado da Ásia, ou pro lado da Europa. Mas ela quer ir pro lado da Europa. E aí a Rússia quer puxar, tá puxando ela pro lado da Ásia, né. Quer puxar pro lado do Oriental. E aí tá esse negócio aí, né. É conflito territorial, tá, essas coisas assim. É, esse mundo é cheio de conflitos. Então aí tem outros conflitos, olha, no Oriente Médio, na África também. Então, mas voltando aqui sobre a Guerra Fria. Então era um conflito, né, de geológico, de palavras. Não era uma guerra de bombas, essas coisas, não. Era uma guerra de palavras. Palavras. Aí o presidente dos Estados Unidos chamou o presidente da Rússia de feio. Ele é feio. Aí o presidente da Rússia chamou o presidente dos Estados Unidos de feio também. Ah, ele é feio também. Entendeu? Vocês não entenderam? É só de palavras. Ah, ele é isso. É tipo uma fofocada mesmo. Guia de palavras. Aí, ah, ele não sabe trabalhar. Ele não sabe fazer o trabalho direito, não sabe trabalhar. Ele é um preguiçoso, ele não sabe trabalhar. Ele não quer trabalhar. Ele é um preguiçoso, ele não quer trabalhar. O presidente da Rússia fala do presidente, não fala com ele, né? Pode falar com ele, mas fala dele também. Então, fala dele ou com ele que ele é preguiçoso e não quer trabalhar. Ah, e o da Rússia fala também a mesma coisa para o presidente dos Estados Unidos. Ah, o presidente dos Estados Unidos falou que eu sou preguiçoso e não quero trabalhar? Pois ele é mais preguiçoso do que eu. Ele é preguiçoso e não quer trabalhar também. Então, evitando mentira, tem muita mentira, muita fofoca. Então, é só palavra, palavra. Você isso, você aqui, mas ninguém... Dos pessoas que... Discussão, tá? Discussão... Briga de discussão. Só de discussão. Mas ninguém toca em ninguém, tá? E aí ficou assim por muito tempo. Aí, falando, não, eu vou fazer competição. Guerra espacial, competição espacial. Aí, a Rússia fala, eu vou enviar o primeiro homem para o espaço. Para fora da Terra. E que é o Yuri Gagarin, né? No final dos anos 60, né? Ele enviou o primeiro homem para o espaço. Aí, os Estados Unidos falaram assim, Ah, a Rússia elevou, a União Soviética enviou o primeiro homem para o espaço? Pois bem, pois eu vou levar o primeiro homem para a Lua. Vou levar para mais longe, para a Lua. Aí, finalmente, um pisou na Lua, em 1969, né? Já tem mais de 50 anos. Então, assim, Guerra Friga foi uma competição que teve... Nessa Guerra Friga também teve a competição espacial. Então, quem chegasse primeiro, ele vencia a guerra. Então, era mais ou menos isso. Então, a Rússia mandava satélite para o espaço, mandava o homem para o espaço. E mandava foguete, a nave espacial, perto da Lua. Mas não chegava a pousar na Lua, chegava a mandar perto da Lua. E aí, os Estados Unidos conseguiam chegar na Lua, pisar na Lua. Então, é assim, isso foi durante muito tempo. Então, vamos conhecer aqui a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Que hoje é a Rússia. Então, vamos lá. Se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, compartilhe. E deixei o peno de vocês, né? Deixei o peno de vocês. E veja outros vídeos. Queria ter outros vídeos bons aqui no canal também. Ative o sininho para receber novidades do canal. E seja membro. Seja membro para receber benefícios exclusivos de canal para membros. E vamos lá. Vamos conhecer a Guerra Fria. Então, como eu já falei, Guerra Fria é a guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética da época. Por que teve essa Guerra Fria e tudo? Porque era uma guerra entre... É uma guerra ideológica de ideias. Então, os Estados Unidos representavam o sistema político. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, aí teve esse outro conflito entre os Estados Unidos e a Rússia. Por quê? E agora, como vai ficar o mundo, né? Qual vai ser o sistema político agora que vai dominar o mundo? Então, aí os Estados Unidos, ele ofereceu o capitalismo. Sistema político capitalista. Ou capitalismo. Em que tudo é voltado para o dinheiro, capital. Então, produção. Então, quem mais produz, mais ganha. Quem trabalha mais, ganha mais. Quem trabalha menos, ganha menos. Então, quem trabalha muito, ganha muito. Quem trabalha pouco, ganha pouco. É proporcional. E assim, é o capitalismo, né? Muitos dizem que é o capitalismo selvagem. Mas é o capitalismo. É assim. Tudo gira em torno do dinheiro. E as pessoas, às vezes, têm que trabalhar, trabalhar, trabalhar para conseguir dinheiro. Se quiser mais dinheiro, tem que trabalhar mais. E assim, é tudo... A política é voltada para a empresa. Então, tem muitos empresários que... Só lembrar logo, o presidente Trump, né? O presidente dos Estados Unidos é empresário, né? Então, tem muitos presidentes no capitalismo. O presidente, geralmente, é empresário e tal. Tem experiência com dinheiro, com economia, né? Com finanças, no lado financeiro, no lado econômico, né? Então, mexe com isso aí. Com economia, com a finança, com o dinheiro, né? O imposto, né? A contribuição de imposto, não sei o quê. Aquela coisa toda, né? E incentiva a produção nas fábricas, né? Criação de fábricas, de indústrias, para produzir produtos e vender mais. E assim, quanto mais produz, mais vende. Então, a fábrica... A lógica é essa. A fábrica cria um produto, né? A fábrica produz um produto. Tem o idealizador do produto, né? Ele idealiza, cria o produto. Aí, a fábrica vai fazer o produto. A fábrica faz o produto, né? Ela fabrica o produto, né? Ela produz o produto, faz o produto. E a fábrica... A fábrica pega a matéria-prima da natureza. Pega a matéria-prima e ela transforma, faz uma transformação nela. Dentro da fábrica existe uma transformação da matéria-prima em produto. E aí, no fim, ela sai o produto já pronto. E esse produto pronto, quando a fábrica termina de fazer o produto, ele vai para o comércio, para as lojas, né? Vem a feia que tem uma vida no atacado, vai para as lojas, vai para o comércio. E aí, é vendido esses produtos. E é isso, né? É o sistema empresarial, é o sistema econômico, né? É voltado para o dinheiro. Então, esse é o sistema capitalista. E o sistema comunista, né? Socialista, comunista. O sistema socialista é quando a pessoa que trabalha, ela trabalha. E as que não trabalham, ela vai pagar o imposto para o governo. Esse dinheiro vai para o governo. Paga o imposto. Aí, o empresário lá, a pessoa que trabalha e vai pagando o imposto para o governo. O governo cobra o imposto dessa pessoa que trabalha. Cobra o imposto e ele vai pagar o imposto. Esse dinheiro do imposto, ele vai para pessoas que não trabalham. As pessoas que não trabalham, né? Então, por isso que muitos dizem que o sistema comunista é injusto. Porque é a verdade essa. A ideia é essa. Quem trabalha vai sustentar quem não trabalha. Esse é o comunismo. Quem trabalha sustenta quem não trabalha. Então, aquele que trabalha, ele vai pegar o dinheiro, vai dividir com... Com os pobres, né? E é uma doação forçada pelo governo, né? Uma caridade. Porque é uma coisa você ter um dinheirinho e eu vou ajudar aquela pessoa que eu preciso. Eu vou ajudar como eu posso e tudo. Não, mas o governo já é uma lei, né? É uma regra, é uma lei criada pelo governo. E é uma obrigação. O governo obriga as empresas a pagarem o imposto. E esse dinheiro, ele vai para os pobres, né? Que não trabalham. Então, por isso que você recebe os benefícios, né? Por isso que você recebe os benefícios e tudo. E aí vai igualando todo mundo, né? Todo mundo vai ficar pobre nesse sentido. Então, por exemplo, o empresário quebrou, faliu. E porque o dinheiro foi tudo para os impostos e esse dinheiro de imposto o governo usou para dar benefício. Esse dinheiro de imposto é usado para criar um benefício para os pobres. É enviado, é feito um benefício para os pobres. Esse benefício, ele é resultado do imposto, né? Ele pega do imposto. O governo pega do imposto, pega o dinheiro do imposto para criar o benefício para dar para os pobres. Que não tem nada, né? Então, que estão para essa necessidade, tudo para dar para os pobres. E assim, também ele pode fazer, ele criar empregos também para ele trabalhar. Então, essa é uma ideia, né? Em vez de ele dar o benefício, ele dá o peixe, por que não dá a vara para pescar? Ele não dá o peixe porque ele não ensina a pescar. Dá os instrumentos de pesca para pescar. Então, em vez de ele dar o benefício, se o governo dá o benefício para o pobre, o governo também pode dar emprego. Dar emprego para o pobre trabalhar. E aí ele vai dar, pode usar o dinheiro dos impostos para criar emprego, para as pessoas trabalharem e tal. Pode fazer isso. É possível fazer e ele pode fazer. Isso é possível. O governo pode fazer isso. Você pode pegar o dinheiro do imposto e, com esse dinheiro do imposto, criar empregos. E dar empregos para os pobres, para os pobres começarem a trabalhar e se sustentar, sem precisar do governo. Trabalhar, ter o seu próprio trabalho, sem depender de governo. Então, esse governo pode fazer isso. Ele pode, se ele pega o dinheiro do imposto para dar para os pobres, Então, ele pode pegar esse dinheiro do imposto, em vez de dar esse dinheiro para os pobres, ele pode, com esse dinheiro, criar empregos. E dar empregos, em vez de dar o dinheiro para os pobres, ele pode dar o emprego para o povo trabalhar. E assim, todo mundo vê dignamente. Então, é isso. Então, é igualar todo mundo, deixar todo mundo de forma igual. Então, todo mundo recebendo o mesmo salário, o mesmo benefício. Então, se o empresário quebrou, não tem problema, o governo vai se sustentar. Então, o empresário que era rico, ficou pobre. E a empresa faliu, quebrou por causa que a economia não estava dando certo. E não estava rolando dinheiro, girando dinheiro no mercado, no comércio, não estava tirando dinheiro. As pessoas não tinham dinheiro para comprar. E aí, a empresa ali vendeu pouco. E como ele vendeu pouco, ele tem as contas para pagar. Então, o pouco dinheiro que ele recebeu, não deu para pagar as contas e quebrou e faliu. E aí, agora, o que ele vai fazer? Aí, ele vai, como é um sistema comunista, ele vai depender do governo. O governo vai dar um benefício. Ele vai pedir o benefício para o governo, o governo vai dar o benefício para ele. E vai ser mais um pobre. Mais uma pessoa que vai receber benefício do governo. Então, são ideias diferentes. A minha opinião é que todo mundo trabalha. Seja o sistema capitalista ou comunista, porque no comunismo ninguém trabalha. Não, é mentira. No comunismo, todo mundo trabalha também. Assim como o sistema capitalista. No capitalismo, tem pessoas que trabalham e tem pessoas que não trabalham. Tem pessoas que não trabalham porque não conseguem emprego mesmo. E todo mundo sabe porque não querem trabalhar mesmo. E tem pessoas que, no comunismo também, tem pessoas que trabalham e tem pessoas que não trabalham. Então, mas no sistema comunista, as pessoas podem trabalhar também. Pode trabalhar. É possível sim. Todo mundo trabalhar no sistema comunista. E todo mundo viver de forma igualitária. Todo mundo trabalhando. A partir do momento em que se existe... Porque o comunismo tem a ideia de acabar com desigualdade. Desigualdade social. Desigualdade social criada pelo capitalismo. Porque quem tem, quem mais tem, quem tem, ganha mais, né? Então, quem tem, quer mais. Então, quem ganha mais, ganha mais. Quem tem, quem tem, ganha mais. E quem não tem, não ganha nada. E aí, o certo seria o que? Quem tem, dá pra quem não tem, né? Então, aí o comunismo diz o seguinte. Então, eu vou fazer com que quem tem, dá pra quem não tem, né? Vou tirar daquele que tem. Tipo o Hollywood, né? Tira dos ricos pra dar pros pobres. Eu vou tirar daquele que tem e vou dar pra aquele que não tem. E assim vai ficar todo mundo igual. Todo mundo tem o dinheiro, todo mundo igual. Mas o emprego também. Pois é. Todo mundo pode trabalhar, né? Se a partir do momento em que, no sistema comunista, todo mundo trabalha, Então, a pessoa que trabalha, tudo bem, já trabalha. E aqueles que não trabalham. Aí, quando o governo dá emprego, o governo, em vez de governar e dar, desculpa a palavra, né? Dinheiro, assim, pras pessoas, né? Dar dinheiro pras pessoas, em vez de dar o dinheiro pras pessoas, mas dá emprego, né? Dá o benefício em dinheiro, em vez de dar emprego. E aí, é auxílio, né? Ajuda do governo, um auxílio, um benefício. Em vez de governar benefício pras pessoas, não dar um dinheiro pras pessoas, é o governo dar emprego. Então, pra quem não trabalha. Se o governo dá um emprego pra quem não trabalha, aí, aqueles que não trabalham, começam a trabalhar. Então, vai se igualar. É aquele que não tinha emprego, começa a ter emprego. E aí, ele vai ter emprego igual àquele outro, que já tem emprego há muito tempo. Então, aí, todo mundo vai ter emprego. Todo mundo trabalha. Então, se todo mundo vai trabalhar, já não é sistema comum. É, é um sistema, porque todo mundo é igual, né? Trabalhando, né? Sistema igualitário, né? É comunista, né? Significa comum, né? Então, é socialista, comunista. Todo mundo trabalha. Então, é o lado social, né? Então, é, assim, é aquele que tem, é ajudar aquele que não tem. E é isso. É essa a ideia do sistema socialista comunista. Bom, então, essa foi uma explicação sobre a diferença entre capitalismo e socialismo, a Guerra Fria. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Então, obrigado a todos vocês. E tudo de bom pra vocês. E um grande abraço.